E aí família beleza tudo bem com vocês aqui quem fala é o paulo e com vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal para você que não é inscrito se inscreva no canal compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificação quando chegar para chegar vídeo novo no canal beleza jogo recomendado para menores para maiores de 18 anos ok dito isso partiu vamos continuar a gente acha que vai ter isso mesmo subir aqui com a gente não é E aí E aí E aí E aí Não sei como ele teria conseguido isso tudo sem você Olha só você Ai merda Pega Armadilhas explosivas Toma cuidado onde pisa Ah tem mais armadilha aqui Tem outra ali Ficar esperto Vamos dar uma vasculhada aqui dentro Mais uma cartinha colecionada da L Ok E suprimento a gente até que tá bem E vamos Acho que a gente tem que descer Porra Eu tô bem Eu não quero pensar nisso agora Recebendo um convite aqui Recebi o convite de um colega Bom Não sei se seria a Abby Nossa Coitado cavalinho Do Tommy Tá vazio Oxi Você tá bem Você tá bem Desculpa É só cheiro Tá bom Ele deve ter fugido a pé Você tá bem pra continuar Tô Tô bem sim Sério Será Será que ela tá bem Ela não tinha feito isso antes Vomitar Como essa cidade Como essa cidade ficou tão distribuída Boston não era assim Era Não rolou uma guerra civil Total Em Boston Os vagalumes nunca resistiram A esse ponto Tá vendo a estação de TV É por ali Será que é o Tommy Será que é o Tommy cara Aí falei ainda sem saber Fechado Opa Armadilha Merda Mandou bem Estão em todo lugar Deve ser para os infectados Mesmo assim Um passo em falso É Bora tomar cuidado Um passo em falso Uma mesa de montagem Estouro Vamos ver se dá para melhorar Temos 130 peças Acho bom a gente ter uma escopeta Eu acho Estabilidade melhor Tá Não melhoramos nada do revolver ainda Recarregar mais rápido Mais dano Estabilidade A recarga Eu acho bom esse Carregar mais rápido Tá Tem umas 40 peças ainda Uma do revolver foi Uma da pistola Uma da escopeta E uma do rifle Mas rifle não dá Vamos fazer mais um da pistola Então Coisa Vamos fazer este É isso Vamos Ficar Atento Com as armadilhas Então A foto A foto ali já é parecida com uma pessoa mais de idade Vamos vasculhar aqui também Mas Mas Não sabemos ainda O que que é Esses cards É da hora Cara O que é O que é O que é O que é O que ele ia falar Ele ia falar Dá mesmo ficar abrindo a porta assim Aparecer alguma coisa Dito e feito Para se divertir Ligue para pra Stace tá o que é isso aqui? ah tá M não se esqueça de levar o envelope ao banco antes da manhã de segunda a combinação dos últimos 6 dígitos do número da Stace acho que assim fica fácil pra você lembrar he he tá são os últimos 6 5501 peraí 550133 105 0-1 3-3 5-3 5-3 6-3 6-3 Deu 6-3 6-3 Estamos bem de de vida Vamos dar uma olhada aqui Tá, a gente tem 40 pílulas O que dá pra gente fazer? Ah, vou fazer isso aqui, cara E ali, ali a gente não foi ainda Ou foi Não, pera Puta merda Na hora que eu vi Já tinha ido Será que o cofre já tá aberto? Ah, beleza Puta merda Na hora que eu lembrei do negócio Que eu tinha visto Já tava perto E aqui? Ah, a gente já vem Ah, a gente já vem Não, não Tá, por onde agora? Aí lascou tudo mesmo Certo Certo, mas e agora? Mandou bem, Dina Não tem que fazer nenhuma coisa aqui Não tem que fazer nenhuma coisa aqui Fica aí embaixo Fica aí embaixo Tem armadilhas na escada Não se dá pra detonar? Não aqui Tá, vamos Vamos ver Cara, fazendo Muito barulho Eita Ainda bem Ainda bem que não tem uma aqui Chegamos Cara, nem sinal do Tome Tome também Nossa Isso aqui Isso aqui foi o mano Na flechada Não tem que fazer nenhuma coisa Bom, espero que ninguém tenha ouvido Mas mano morto Bom, espero que ninguém tenha ouvido Tudo cheio Tá, por onde? Que tá fechado Nossa Isso não foi mesmo Quem fez essa coisa? Eu sei Mas é um recado Acabou de acontecer Acho que não Espero que não Mas fica de olho aberto Tá, por onde? 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 Eu não gosto disso A gente tá resposta A gente tem que vasculhar Eu quero achar a minha Só Tom Mais gente aqui Mais gente aqui Tá, por onde? Tá, por onde? Tá, por onde? Tá, por onde? Não foi o Tommy Não foi o Tommy Desculpa 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 Amém. Amém. Caraca. Será que foi o mesmo humano que... É, com certeza. Não são todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson. Olha esses sorrisos, porra. A Abby. É ela. Foi ela que matou ele. É, com certeza. Três já foram, né? Três já foram. Sim. Merda. Melhor a gente vazar. É, com certeza. É, com certeza. É, com certeza. Muitas cicatrizes mataram todo mundo. Se espalha. Ainda pode ter cicatrizes na área. Como a gente vai sair daqui? A gente vai comunicar isso já. Meu Deus! Focada! Olha aqui! Atende você! Peguei ela! Eu ia atirar na Dina, cara! Já sabe que a gente está aqui, mas não vai adiantar muita coisa! Caramba! 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 Ali! Sobrou algum? Acho que não. Tô ouvindo, mãe! Por aqui! Bora! Tchau! Cadê a Dina? Cadê a Dina? Acerta! Ali! São elas! A gente achou elas! Caralho! Dina! Temos que correr! Trusa! Estão lá! Não curte que a crise! Porra! Não sei! Vá! Vira logo! Vão fora! Vem pra eles! Vem na frente! Ah merda! Beleza. Vai servir por hora! Vamo nessa! Esporos, atente! Máscara! Tá! Tá! Onde caiu Esporos? Ah tá! A gente não pode parar! A gente não pode parar! Ah! Tomara que dê pra passar! Quase pegaram a gente! Eu sei! É lindo! É lindo! Puta merda! o 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 julis julis o 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